E como é que eu testo o áudio? PCT? Então tá. Vamos começar a saulinha de hoje. Quem tá acompanhando lá na postila, pode pegar a postila C, 3C. A gente vai falar um pouquinho sobre o químico alvoreto, mas hoje é mais light, hoje é mais rápido. E eu quero ver se já começa outra frente também, porque a gente tá um pouquinho atrasado em relação aos colegas. Até porque vocês têm um monte de aula de física, um monte de aula de história, e a mesma quantidade de química e a quantidade de frente de química é bem maior. Tá? Foi? Conseguem enxergar se eu escrever aqui? Deixa eu ver. Eu vou bater foto do quadro e postar lá no grupo de vocês também. Tá? Funções orgânicas. O que seria uma função orgânica, já que vocês já viram função inorgânica? O que servem essa ideia de função? Qual que é a ideia de estudar funções na química? Alguém? Não me ouvem? Pra que a gente estudaria as funções dentro da química? Pessoal, existem muitas, milhares, milhões até de substâncias. A gente classifica ela dentro das funções pra que fique mais simples, né? Pra que eu estude apenas algumas substâncias e a partir do estudo dessas substâncias eu conheça várias outras. Porque as características são as mesmas. Então, quando a gente estuda lá ácido, base, sais, óxido, no primeiro ano, são funções, só que são funções inorgânicas. Quando eu falo lá que os ácidos, né, são substâncias que liberam H⁺ em meio ao acoso, isso acontece pra todos os ácidos, sem exceção. Então, é justamente isso. Eles pegam substâncias que têm características semelhantes e passam a chamar de uma função orgânica. Certo? E a gente não precisa estudar todas. Só estudando algumas, a gente vai saber as características de todas. Certo? Dentro de funções orgânicas, existe um grupo muito importante, que é chamado de funções oxigenadas. Como é que eu vou identificar uma função oxigenada? Bom, o que nós estudamos até agora? Nós estudamos hidrocarbonetos e os aletos de alquila. É isso? Lembraram? Falem comigo, por favor. Parece que eu tô falando sozinho. Sim. Sim, lembrei. Pra que daí eu fico sabendo se vocês estão ouvindo, se vocês não estão ouvindo, se vocês ficarem dentro do total, eu não consigo confirmar isso, tá? Então, vocês estudaram comigo os hidrocarbonetos ramificados, né? Também. E os aletos de alquila. E agora a gente entra dentro das funções orgânicas. Propriamente dito, a gente começa pelas funções oxigenadas. A primeira função orgânica que a gente vai estudar são os alfas. Uma coisa importante que a gente vai ver dentro de funções orgânicas, tá? Sempre que a gente vai falar de funções orgânicas, a gente vai começar por uma coisa chamada grupo funcional. O que que é o grupo funcional? É aquilo que eu vou olhar pra molécula, vou olhar pra molécula e identificá-la como álcool. Então, essa substância é um álcool. Por causa do quê, professor? Por causa do grupo funcional. Qual é o grupo funcional dos álcoais? Viu pra enxergar? As canetas são com as pontas bem finas, mas isso não dura muito. O que que vocês podem dizer pra mim sobre esse cara? Quem é ele? Deixa eu ver se apagando ali, vocês conseguem enxergar melhor. Não rolou. Mas as lanternas estão mais à direita ali. E aí, pessoal, o que que esse cara aí tem? O que que vocês podem falar sobre ele pra mim? Conseguem enxergar? Eu tô conseguindo aqui, talvez o celular fique um pouco mais difícil de vocês enxergarem. Na tela aí eu tô conseguindo enxergar sim. O computador tá dando pra enxergar sim. Isso. Mas quem tá no celular pode ser que seja um pouco mais difícil. Talvez a gente consiga dar um zoom ali pra enxergar. E aí? Que elemento é? Que elemento é esse? Hã? Metano. Metano? Metano. Tá. Sim. É a substância metano, beleza. Mas que elemento químico é esse? Que elemento químico é aquele ali? Carbono. E o que que vocês podem dizer sobre esse carbono pra mim? Ele é um carbono saturado? Ele é um carbono insaturado? Ele é um carbono... O quê? E aí? Bora, pessoal. Passando tempo assim? É um carbono saturado ou insaturado? Saturado. Perfeito. Então, pra que seja um álcool, pra que a substância seja um álcool, o grupo funcional é hidroxila, hidroxila, ligado a um carbono saturado. Tá? Aí eu vou fazer uma pergunta. O que é um carbono saturado? O que é um carbono saturado? O que é um carbono saturado? Que só tem ligações simples? Isso. É um carbono que apresenta somente ligações simples. Então, se eu apresentar pra vocês uma molécula assim, ó. E te perguntar se isso é um álcool, quem que tu responde? Agora, esse aqui, esse aqui, esse aqui, nem eu enxerguei lá na tela. Vê se agora também, ó. Ah, agora eu tô chegando. E aí? Aquilo ali é um álcool? Não é. Não, por quê? Tá ligado no carbono? Ligação do... Isso. Outro exemplo aqui pra eu perguntar pra ti, se é um álcool, ó. Isso é um álcool? Sim. Sim. O carbono tá saturado. Agora, se eu pegar e fizer assim, ó. Isso é um álcool? Não. Não, por quê? Porque tem uma dupla ligação, em saturado. Isso, 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 isso. Pessoal, quais são as... Qual que é a importância dos álcoais? Vamos falar assim, um álcool. Qual é o álcool que vocês acham importante aí? Que álcool que vocês conhecem que é importante? Que álcool vocês conhecem que é importante? O etanol? Sim. E quais são as utilizações deles? A importância do etanol? Já que vocês falaram do etanol, o que é importante? Fala pra mim. Combustível? Combustível, o que mais? Limpar superfície também? Não, repete. Limpar superfície? Limpar superfície? Em época de corona, ele é bom pra limpar superfície? Ele é usado como combustível. Ele serve pra fazer assepsia. É isso? O que mais? Bora, pessoal. Pra que mais que o álcool serve? Alguém aí bebe? Não é pra ninguém beber, né? São todos menores, né? Mas ele é utilizado também como bebida fermentada ou destilada. É isso? Consumo. Como droga? É isso? Sim? Produto de limpeza também? Não ouvi. Tá bem ruim o áudio. Produto de limpeza? Produto de limpeza, sim. A gente falou que ele é usado pra fazer assepsia, né? Limpeza de superfície ou mesmo da mão. Tintas também, eu acho. Ele pode ser usado também como solvente. Ele é muito utilizado, aliás, como solvente. Perfumes, por exemplo, tem bastante álcool na sua composição. Ele é usado, então, como solvente. Beleza. Classificação. Classificação dos álcools. Primeiro que tem na postila é quanto ao número de hidroxilas. Então, você pega um composto que tem uma única hidroxila. Você vai chamar ele de quê? Monol, diol, triol? O que vocês acham? Monol. Monol? É monoálcool, é isso? Ou monol também, tá falando? CH. Deixa eu dar um pouquinho. O primeiro exemplo ali, aquele mais de baixo ali, está aparecendo para vocês, bem embaixo do vídeo. Ele é um monoálcool ou monol. É isso? Monol. Esse aqui é um diol. Ou, dá para chamar ele de diálcool também, não tem problema. Tem um que é bem importante. Deixa eu ver se consigo desenhar para vocês aqui. CH2, CH2, não, CH2, CH2, CH2. Deixa eu ver se eu vou conseguir botar onde eu quero as coisas. Não vai rolar. Vai ficar. Primeiro. Último. É que eu vou botar aqui assim. Está me enxergando? Deu para ver? Quantas sintroxilas eu vou ter? Três. E qual seria a classificação? Triálcool. Triálcool ou triol. Esse é muito importante. O que que isso é importante? Vocês já viram esse cara ou não? Já viram esse álcool em algum lugar? Em biologia, por exemplo? Sei lá. Não? Já ouviu falar em glicerol? Sim. Já ouviu falar? Glicerol? Sim. Já ouviu falar em triglicerídeo? Sim. Ah, eu fiz um exame essa manhã para o pessoal acordar cedinho, mandaram em jejum, coletaram o sangue para medir os triglicerídeos, né? Que é um tipo de gordura que fica livre no sangue, certo? E estava alto, ou estava baixo, estava normal, né? Então, esse cara aqui, o glicerol, ele vai compor os triglicerídeos. A gente vai estudar isso em bioquímica lá no final do ano. Talvez, hoje em dia, eu já tenha brincado um pouco para vocês, tá? Deixa eu só bater uma foto do quadro aqui para eu mandar para vocês em seguida e apagar, tá? Só um segundinho. O celular é meu? Oi? O celular é meu. Eu sei que o teu celular não dá para bater o celular para o meu celular. Não esquece que lá não dá para pegar a pergunta deles? Não posso ter. Tá, tá, tá. Vai passar, né? Eu estou gravando! Pessoa inteligente vai bater foto do quadro? Em vez de bater a foto do quadro, a pessoa filma o quadro. O que vocês acham dessa pessoa? Está dormindo, hein? Só pode. Agora vai. Segunda-feira esse horário é difícil, professor. Segunda-feira esse horário é foda. Ah, me botaram na segunda-feira no primeiro horário, né? Vou fazer o quê? Porra, acordar 7h20 para aprender química é foda. Pior é que tem que estudar isso de noite. Uma hora da manhã, duas horas da manhã. E aí é ruim. Só ir pescando, paz. Vamos lá. Álcool primário, secundário, terciário e quaternário. Vamos lá. Continuação de classificação. Outro tipo de classificação, tá? H3COH. H3CCH. H3COH. 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 Terciário. Qual dos três aí, pô? Qual dos três é o primário? H1COH. 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 aqui é um álcool o quê? Secundário. Oi? Tá dando pra acompanhar, povo? Sim. Beleza. Aqui, primário, primário, primário. E esse aqui do meio, o que ele é? Terciário. Bastemos a hidroxila ligada no carbono terciário, portanto, nós temos um álcool que é chamado de terciário. Agora, eu queria que alguém respondesse a seguinte pergunta pra mim. Não existe álcool quaternário? Não existe álcool quaternário? Não. Por quê? Porque se o carbono já for quaternário, não sobra nenhuma ligação pra hidroxila. Perfeito. Se o carbono já estiver ligado a quatro carbonos, e é isso que faz com que ele seja quaternário, né? Não sobe espaço para a entrada da hidroxila. E não existe, portanto, álcool quaternário. Excelente, Igor. Até aí foi? Sim. Tá indo. Tá indo? Não sei onde, mas tá indo. Nomenclatura. Pessoal, nomenclatura pega, tá? Não quer dizer que nomenclatura de álcool é difícil, mas nomenclatura pega bastante, porque, assim, principalmente falando de UFSC, tá? Pelo menos a nomenclatura básica o cara tem que saber. Enem, não lembro, não me recordo de eles cobriarem tanto nomenclatura, sim. Tá? Mas UFSC, nomenclatura básica, com certeza. Não sei como é que vai ser esse ano, mas vocês estão no terceiro, vocês têm que saber de qualquer jeito. Tá? Nomenclatura, vou usar duas cores. sempre que eu usar a cor azul, eu estou falando de nomenclatura oficial. Isso pode ser chamado de nomenclatura IUPAC. Todo mundo lembra quem é IUPAC? Sim? Malaca. Peraí, peraí, peraí. Aí, dá pra pegar. Nomenclatura IUPAC. Se eu usar a caneta vermelha, eu estou falando de nomenclatura usual ou comercial. Não quer dizer que a nomenclatura usual é comercial, tá bom? Vamos pegar o exemplo mais BABASICO de todos. CH3OH. CH3CH2OH. CH3CH2OH. CH3CHCH3OH. Até aqui embaixo dá pra enxergar? Deu, deu pra enxergar. Depois eu apago pra fazer mais um exemplo. Tá? Tem tempo? Tem, temos tempo. Pessoal, nomenclatura de álcool. Deixa eu ver o que é melhor apagar. Vou apagar essa aqui. Deu uma melhorada aí? Sim? Mais ou menos, né? Estamos ouvindo? Sim. Nomenclatura de álcool é a mesma regra que a gente tinha visto anteriormente. Tá? NET, ETH, PROC, BOOT, PENT. Sempre falar em nomenclatura, isso aí vai entrar na brincadeira. Então, quem não decorou lá, né? Vai ter que saber isso aí na marca. Quantos carvões tem no primeiro exemplo ali? Quantos carvões tem nesse primeiro exemplo? Dois. Boa, Caio. Olha. Verdade. Será? Enxerguei errado. Ah, tá. Enxerguei errado. Não assusta, Caio. Não deixa nervoso. É CH3OH. Tá? Pra quem não enxergou bem, é só CH3OH. Certo? Quantos carbonos são? Quantos carbonos são? Um. Qual o prefixo pra um carbono? NET. Ui! Não, não. Não. NET. Esse carbono tá fazendo dupla, tripla ou somente simples? Simples. Simples. Qual é o infixo? An. 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 Se fosse hidrocarboneto, a terminação seria O. Mas ele não é um hidrocarboneto. Ele é o quê? Álcool. 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 E álcool termina com O. Como é que ficou o nome do bicho? Metanol. 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 Pula, pula que eu tô continuando de azul, ó. Debaixo. Quantos carbonos são? Dois. Dois. Qual o prefixo? Et. 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 Infixo. En. An. An. Droga. Etanol. Etanol. Conhece? Já ouviu falar? É importante esse cara? Alô? Você tá aí, alô? Sim. Ele é importante, professor. Ele é importante por quê? Tem muitos usos. Combustível e limpo. Isso. 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 Isso mesmo. Bora. Debaixo. Nome. Nome. Prope. Prope. Panol. Prope. Prope. Prope o quê? An. An. On. Aí qual vai ser o nome do cara de baixo? Isso aqui é um OH, tá? Embaixo é só OH. Qual vai ser o nome dele? Quantos carbonos são? Dois. Três. Prope. Sim. Própio o quê? An. An. Terminação. O. O. O que eu peguei na mão? Um apagador. Um apagador. Por que tá errado? Por que tá errado? Por que tá errado? Por causa da posição da hidroxilã. Exatamente. Eu não posso chamar duas substâncias diferentes e propanol. Não são diferentes as duas? Ó. Isso aqui é um álcool primário. Isso aqui é um álcool secundário. São substâncias diferentes. Elas são diferentes. O nome não pode ser o mesmo. Não é só propanol. Não é só propanol. Não é só propanol. Bora. Se eu não posso dizer apenas propanol, eu tenho que dizer a posição desse óleo. Esquece o sec aí, porque o sec é pra radical, pra ramificação. Não tem ramificação aqui. Certo? Então, cadê esse? Normais. Sem ramificação nenhuma. Então, não tem sec propanol, não. Por enquanto. O nome do primeiro é prop. Por que prop? Por que? Tem três caras boas. Ele é prop. An. Por que? An. Só tem negação simples. Isso. Isso. E ele é o próprio. An. Um. All. Parabéns. Um. All. Por que? Um. All. Por que? Um. All. Porque a ligação. Primeiro carbono. Porque o OH, a hidroxila, tá no carbono um. Por que um, o seu helado três, professor? Porque eu vou começar a contar da extremidade mais próxima à função orgânica. A extremidade mais próxima é a da direita. Então, é lá que está o carbono um. Entendeu? 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 Entendi. Nome do último. Agora você tem que saber dizer. Propan dois, OH. Propan dois, OH. Perfeito. Propan. Redinho, redinho. Propan dois, OH. Deu para entender por que dois, OH? Sim. Vem, cara. Vermelho. 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 Eu vou dizer o nome só do primeiro. O resto é contigo. O nome desse cara é álcool. Olha que legal. O nome dele é álcool. Mete. Álcool mete. Álcool metílico. Álcool metílico. Álcool metílico. Qual é o nome do segundo? Qual é o nome do segundo? Álcool etílico. Álcool etílico. Perfeito. Perfeito. Qual é o nome do terceiro? Fala, 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 fala. Terceiro. Álcool propílico. Álcool propílico. Quase. Prótílico. Se tu falar que esse é propílico, tu vai dizer que esse é propílico também. Ou propílico? Não. Tá falando pra chegar? Não. E agora? Sim. O que que tem de diferente? N. N de que, Zenato? Normal. É N de normal. Perfeito. Normal propílico. E qual é o nome do cara de baixo? Vamos ver se vocês entenderam a lógica. Isopropílico? Perfeito. Álcool. Álcool. Então, qual que é a lógica, Patrick? Patrick, não. Kaique. Kaique. Fala, Felipe. Qual que é a lógica? Ele vai ter mesmo a nomenclatura dos radicais, quando eu tenho formatos diferentes? A nomenclatura é a do radical. Então, se é a do radical, eu posso chamar o álcool isopropílico de álcool o quê também? Seque propílico? Seque. 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 Pro. Li. 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 A cadeira das meninas está atrapalhando. Seque. Propílico, é isso? Sim? Fácil? Não? Sim? Não, não entendi muito bem. Pode explicar de novo. Seque ou isopropílico? Lembram dos radicais? Metil. Etil. Enipropil. Seque. Seque. Propil. Isopropil. N-butil. Seque. Butil. Terque. Butil. São esses caras que vão aparecer aqui nessa brincadeira. E aí, como é que é a brincadeira do nome usual? É você falar álcool, o nome do radical, que está ligado à hidroxila, e a terminação ínico. Então, álcool, metil, só que em vez de metil, a gente vai falar metílico. Álcool etil. Etílico. Certo? Então, são em cima daqueles radicais que nós estudamos lá na última frente de química orgânica. Tem um cara aí que tem um nome que é legal, que é importante, que é esse cara aqui. Esse cara aqui é um pintalho de verde. Está dando para ver que eu estou pintando ele verde. Ele é chamado de álcool comum. E aí, álcool comum, por quê, professor? Porque quando a gente fala álcool, é esse cara aí que a gente está falando, via de regra. Quando a gente fala assim, ah, o álcool para limpeza aí, para limpeza de superfície, para limpar a minha mãozinha lá, né? Vou lavar, passar um álcool em gel na minha mão. Que álcool é que eu estou falando? É do álcool comum. É do etanol. É do álcool etílico. Se eu vou abastecer o meu carro, encosto lá no posto de combustíveis, hoje o etanol está R$3,00. A gasolina está R$4,20. Opa! Pela primeira vez eu vejo no estado de Santa Catarina o álcool valer a pena. O preço correspondendo aí a menos que 70%. Está valendo a pena botar álcool etílico. Ou álcool comum. No meu carro. O álcool combustível no meu carro é o mesmo. É o mesmo. E quando eu abro a minha cervejinha no final de semana, ou o meu vinho, no final de semana, eu estou tomando também o mesmo álcool comum. O mesmo etanol. É sempre ele. Ah, e os outros, professor? Não, os outros eles aparecem sim. Mas muito mais raramente. Justamente pela dificuldade na síntese dessas substâncias aí. Por exemplo, esse cara aqui, o metanol, ele foi importado no Brasil lá na década de 70, quando deu problema no petróleo. Você lembra que deu problema no petróleo na década de 70? Lembra, né? Todos eram nascidos, né? Nem eu era nascido. Então, ninguém lembra. Mas teve uma época aí que o pessoal do petróleo não queria vender petróleo para fazer o preço subir. O que o Brasil começou a fazer? Pro álcool. Pro álcool. O projeto lá, o programa Pro Álcool. Só que deu conta de produzir? Não é álcool para substituir todo o petróleo? Deu conta? Não deu. Teve que brincar com quem? Lá nos Estados Unidos para importar metanol. Importando esse metanol para colocar. O problema é que o metanol é muito, muito, muito tóxico. O cara que ia abastecer lá o teu carro, ele tinha que ir de luva, de máscara, de tudo, porque uma colherinha de chá que entra na tua boca, nas tuas vias aéreas, ó, morreu. Já era. O cara morre. Ela é muito tóxica. Foi? Alguma mágoa? Alguma dúvida? Lamentação? Meu Deus. Não muito. Eu vou bater a foto rapidinho e já vou apagar. Não precisa ir para frente. Não precisa tocar. A gente está indo muito devagar. Câmera, câmera, câmera. Deu. Depois eu mando para vocês. Desculpa, apagar bem rapidinho. Os outros são mais simples. Valeu. Valeu. Meu filho. O que é, né, pai? Não, porque eu estou passando. Não está saindo, pai. Não está saindo, pai. Não está saindo, pai. Não está saindo, pai, não é? Tem um ataque só que eu vou apagar o quadro. O deve aqui é melhor, né? Tem que ficar errando. Fenote. Burro. Burro. Lembra lá do grupo funcional? Sim? Qual que é do grupo funcional? Por que serve o grupo funcional? Hum? Qual que é do grupo funcional? Para que serve o grupo funcional? E aí, pô? Qual que é a do grupo funcional? O que vai ser o fenol? O grupo funcional do fenol, sempre que você tiver hidroxila, ligada ao anel aromático, sempre que tiver uma hidroxila ligada ao anel aromático, você vai ter fenol. Simples? Sim? Foi? Sim. Importância. O que serve os fenóis? Basicamente, eles são usados lá como desinfetante. Desinfetante. Quando a gente pega lá aqueles do tipo pingo, creolina, eles são cheinhos de fenóis. Desinfetante. Vamos colocar aqui alguns exemplos bem rapidinho? Tá? Para a gente já dar o nome desses caras. Fazer eles menorzinhos aqui, porque senão a gente vai ocupar muito fácil. Esse aqui. HCH3. HCH3 HCH3 HCH4 Deixa eu passar um pouquinho para dar o nome. Pronto, aqui já estão os principais para a gente brincar. Será que a gente só tem um pouquinho de tempo. Vou pegar a canetinha azul aqui para a gente falar do nome. Lembra que aromático não tem match-edge prop, né? Ele não segue essa regrinha, essa lógica. É isso? Sim? Oi? Sim. Este, benzenol. Por que benzenol? Por que benzenol? Se eu tampar a hidroxila aqui, qual é o nome dele? Benzeno. É só benzeno, né? E aí o benzeno com a hidroxila, benzenol. Pode ser chamado também de fenol comum. Fenol comum. Foi? Sim. Beleza. Esse aqui. Esse aqui. Vou dar o nome dele e o resto é com vocês. Dois-metil-fenol. Esse é o dois-metil-fenol. Dois-metil-fenol. Qual vai ser o nome desse? Bora, povo. Rápido. Qual é o seu nome? Três-metil-fenol. Por que três? Porque ele está no terceiro carbono. Isso. Do anel. É. A hidroxila, prioridade vai ser o carbono um. Esse aqui é o carbono dois. E esse aqui é o carbono três. Três-metil-fenol. Fechou? Nome do último. É. Quatro-metil-fenol. Teve uns alunos que terminaram o terceiro ano passado no promissor. Nossa, ele rodou um monte de coisas. Ele rirou um monte. Quatro-metil-fenol. Ele que adorou a hora que jogaram ali lindos. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que gostou de ser no molhado. Ele falou um monte. Orto-metil-paro. Nossa, a gente está se divertindo. A gente já se formou, está se divertindo. Metil-fenol. Só elogios. Lembra do que é orto? Lembra do que é orto? Sempre que aparecer um e dois, orto. Se aparecer um e três, vai ser o quê? Meta. Isso. Meta-metil-fenol. Meta-metil-fenol. Qual é o nome do último? Qual é o nome? Quer dar o ex-metil? Para. Para o quê? Hã? Para. Para. Metil. Mais rápido que outro, né? Para. Metil. Foi, né? Fenol. Fenol. Vou botar de verde aqui, tá? Orto. Orto. Cresol. Orto. Cresol. Era para botar de vermelho. Estou botando de verde. Orto. Cresol. Meta. Cresol. Meta. Cresol. Para. Cresol. É daí que vem o nome. Creolina. É daí que vem o nome. Creolina. Está mandando eu falar baixo para a Melissa? Não, mas a gente pode dormir. Orto-meta e para. Cresol. Cresol. Foi? Estou empolgada para ver o outro. Sim. Foi? Sim. Foi. Fenol. Não tenho que encher linguiça. É bem rápido. Aqui no cantinho dá. Fenol. Fenol. Só isso. Está encher o saco de algo. Só isso. Só enol. Só um exemplo. É só para isso mesmo que ele serve. O que o nome enol quer dizer para ti? Estaturado. Fenol. Quer dizer que tem uma dupla ligada à hidroxila. Ultimamente eu tenho recordado antes de ter um. Certo. É um álcool? É um álcool? Não. Não. Então diz o nome dele para mim rapidinho. Deu para ler? Mais ou menos. Aquilo que eu estava acompanhando ali deu quase 100. Eu sei que eu fui dormir. Substância extremamente instável. Por isso que não vai aparecer utilização, aplicação. Ele é extremamente instável. O nome dele é et-en-ol. Et-en-ol. Mas não é álcool. O nome é parecido? Com a ideia de álcool, mas não é álcool. Tem que dar um jeito de agilizar nossas aulas. A gente teria que ter visto hoje ainda éteros e ácidos carboxílicos. Mas não sei o que a gente vai ter que fazer para correr com isso. Faltam cinco minutinhos. Vocês têm exercício para fazer? Vamos lá. Tira dúvida. Quem não entendeu. Fala para mim. Não vai conseguir usar mais um passo. Foi tranquilo? Sim.